O Anderson falou que está querendo aprender sobre mudança de posição, não é, Anderson? Então, olha só. Bom, primeiro a gente precisa identificar as posições, não é isso? Para mudar, você tem que saber quais são as posições. Então, a gente geralmente marca a mudança de posição através do dedo 1. Então, por exemplo, aqui. Aqui com o dedo 1 na corda Si, a primeira posição, não é isso? Aí eu ponho aqui o dedo 2. Então, o Dó natural aqui, se eu colocar o 1 aqui. Opa! Aqui é a segunda. Aí eu ponho o dedo 2 aqui na corda Ré. Então. Aqui é a terceira. Quarta posição. Aqui, estou na corda Lá, tá, pessoal? Aqui Fá. Quinta posição, não é isso? Assim vai. Então, essas são as posições. Então, a primeira coisa é saber o que é posição. E eu vou descendo, eu vou descendo, tá certo? Tem um exercício que eu gosto muito de mudança de posição, que é o que a gente... É chamado escala de um dedo. Eu vou, por exemplo, tocar aqui. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Até no Sol, só com o dedo 1, por exemplo. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu fiz primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sexta posição. Eu toquei tudo natural. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tudo natural. Por que que eu toco tudo natural? Porque para você, para nós, acharmos a afinação, eu tenho que saber o som. Se eu souber o som da nota, eu tenho uma chance de afinar. Não quer dizer que eu vou afinar. Eu tenho uma chance de afinar. Se eu não souber o som, eu não tenho chance quase nenhuma. Não é só pôr o dedo, não. Eu tenho que ter o som. Consciência tonal, primeiro ponto. Então, o exercício de um dedo, ele pode ser praticado nas quatro cordas. Você faz com o dedo 1, com o dedo 2, faz com o dedo 1, com o dedo 2, dedo 3, dedo 4. Então, eu posso ir de lá até lá. Mas quando eu faço isso, eu estou marcando as posições. Para mim, é um exercício excelente de mudança de posição. E tem um movimento que a gente faz para mudar de posição. Eu estou aqui, vou mudar de posição. Então, eu estico o dedo, impulsiono a mão e vou para a próxima. Impulsiono a mão, vou para a próxima, vou para a próxima e vou para a próxima. Na volta, é o contrário. Eu venho para cá e volto. 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 Esse pequeno movimento também ajuda a afinação. Ajuda na afinação. Vamos ver se vai dar para vocês verem. E agora, a afinação ficou melhor. Porque eu fiz o movimento. Na volta. Na volta. Agora chegou. Então, esse movimento ajuda a fazer a mudança. Está certo? Não sei se eu ajudei, hein? Espero que sim. E aí Obrigado.